Olá, irmãos, queridos e amados, tudo bom com você? Espero que tenha tudo bem com você, com a sua família, com a sua casa. Como que está aí as tribulações, as causas, e há, enfermidades, dentados, exterminados, construções, né? Como eu era porteiro, eu sei todos os pedidos de oração para anotar para vocês. Se vier algum pedido de oração, deixe aí nos comentários, tá bom? Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu quero tratar hoje de um assunto, eu recebi uma reportagem aqui, se não me engano, segunda-feira. E eu nem lhe dei ligança, é uma reportagem onde a Congregação Cristã fez uma parceria com a Prefeitura lá de Barueri, da Bahia. Ô, meu Deus do céu, Barueri, porque talvez domingo o Barueri, porque você está pensando. E aí, ela fez um projeto, tem um terreno de frente à congregação, eu quero que você comente aqui, dê a sua opinião, tá? Será que eu estou errado? Será que eu estou errado? Você comente aí. Então, tem um terreno na frente da congregação. Vou pegar aqui até para mostrar para vocês, peraí. Conforme eu estava falando para vocês, na Bahia, lá, tem essa igrejinha da congregação, né? Em frente à congregação, aqui tem uma reportagem que eu vou ler para você. Prefeitura autoriza a Congregação Cristã do Brasil a construir praça em terreno no bairro Senhorinha Cairo, né? Eu tinha recebido essa reportagem, eu não ia nem falar nada, mas como eu ouvi, me mandaram um vídeo hoje que fizeram aí para defender a congregação nessa parte, nessa causa, eu quero convidar você a pensar comigo e analisar comigo. Esse é o terreno que está de frente àquela igreja, enorme, vai até lá no fundo, ele é muito grande. Então, a congregação, vou estar lendo para você aqui, depois nós vamos conversar e eu quero que você deixe a sua opinião. Eu vou deixar o link dessa reportagem no primeiro vídeo desse, primeiro comentário desse vídeo fixado, se você quiser entrar lá e dar uma linda na matéria e você deixar a sua opinião aqui, o que você é a favor ou contra. Eu vou estar lendo aqui primeiro, o que foi decidido, é pequeno aqui, eu vou ler para vocês e vou deixar o link no primeiro comentário para vocês entrar lá. Entra lá e que você vê. E aí está escrito aqui, nessa segunda-feira, oito representantes locais da Igreja Congregação Cristã do Brasil receberam do governador municipal autorização para que a instituição religiosa construa uma praça num terreno pertencente ao município. Então, a congregação apresentou um projeto e a prefeitura aceitou, localizada em frente à sede da congregação que fica na Avenida Gildásio Cairo, no loteamento Senhorinha Cairo, bem próximo à Vila Serrana. O imóvel que possui a área de 4.900 metros quadrados pertence à prefeitura, encontra-se nativo esse imóvel. Hoje está em uma situação que requer alguns cuidados. Então, solicitamos junto à prefeitura, a CCB, a permissão para que pudéssemos fazer alguma intervenção de melhoria para atender. Também naquela comunidade que nos cerca, a fim de fazer uma humanidade para aquele espaço. explicou Eclécio Alves, um dos coordenadores da Congregação Cristã do Brasil, em vitória da conquista. De acordo com o projeto que a congregação mandou para a prefeitura, apresentado pela denominação religiosa, A ideia é utilizar uma parte desse terreno, 2.500 metros quadrados, para equipá-lo com a área de estacionamento. Ela quer usar 2.500 metros de estacionamento. Um espaço de leitura, parque infantil, pista de cooper, olha o que ela vai fazer lá, tá? Então, nesse 2.500 metros, a congregação ofereceu à prefeitura para equipá-la com a área de estacionamento, espaço de leitura, parque infantil, pista de cooper, quadras de área para vôlei, academia ao ar livre e árvores frutíferas. A congregação ofereceu esse projeto. Esses novos, esses, a connegação vai fazer, tá, irmãos? Eu vi um vídeo aí, a pessoa falando que a prefeitura que vai fazer essas quadras, pista de cooper, não. Se fosse para a prefeitura fazer, não precisava da connegação. A connegação mandou esse projeto lá, vou deixar para vocês verem reportagens, né? A connegação Cristã do Brasil... Então, esses novos equipamentos, após passar por esta vitalização, será um cumprimento à futura casa de apoio da connegação Cristã do Brasil, que está construindo ao lado da sede, com o objetivo, ao lado da sede, que é o lado da connegação, o objetivo não é no terreno que vai construir, o lado da sede, que é a connegação. O objetivo é acolher fiéis de outras cidades, fiéis da connegação, né? Precisam ser, deslocar a vitória da conquista para tratamentos médicos, né? Então, fiéis da CCB. Vai ser aberto esse centro de apoio, vai ser aberto para os católicos, para os espíritas, tudo? Com certeza não, né? Se não for da connegação... Depois de conhecer o projeto, a prefeita Sheila lemos garantiu que a ocupação do terreno também é de interesse do governo municipal. O que a gente mais quer é fazer parceria. A firmou, de minha parte, está aprovadíssimo, disse a gestora. Recomendando apenas que os autores do projeto, que é a Congregação Cristã do Brasil, cumpram os devidos trâmites oficiais junto à Secretaria do Meio Ambiente, SEMA, e a Infraestrutura Urbana, SEMINFRA. Não tem dificuldade contanto... Contanto... Não tem dificuldade, diz a prefeita. Contanto que a população tem acesso ao benefício. Está bom demais, disse ainda a prefeita. Vai ficar uma coisa linda, né? Respondeu o intermediador contando. Então, aqui, irmãos, representando a connegação, o vereador, né? Chegamos a uma proposta para uma praça feita pela igreja, para a comunidade, para moradores do bairro Serrana. Então, vou deixar o link para vocês aí. Agora é só começar a obra. Daqui a pouco a gente vai ter ali aquele... Divisa entre Vila Serrana e Senhorinha. Um grande equipamento. Feito pela Congregação Cristã do Brasil. Então, a prefeitura, que nem um vídeo para defender a CCB, falou aí, que a prefeitura quer fazer as quadras, pista de cooper, os parquinhos, espaço de leitura, não. É a Congregação Cristã do Brasil, né? Eu tenho um amigo meu, que é amigo meu, que ainda é da congregação, que ele foi chamado numa reunião, porque de sábado, olha, uma vez por mês, duas vezes por mês, quando ele conseguia... Ele estava jogando bola na quadra com os amigos dele. De calça, né, irmão? Bermuda não pode, né? Mostrar as canelas de ouro do povo da CCB não pode, né? E aí passou o santo fofoqueiro e viu ele jogando bola. E foi lá no ancião e... Aí chamou o ancião lá, eu já contei essa história, mas como tem muita gente chegando nesse canal, eu vou contar de novo. Quando chegou lá na reunião, olha para você ver como que é as coisas, gente. Esse meu amigo, ele jogava bola uma vez por mês, duas vezes por mês, porque ele trabalha de Uber, trabalha muito, ele trabalha muito, ele ganha bem, ele ganha uns 4, 5 mil por mês, mas ele trabalha, ele tem foco. 4, 5 mil por mês, ele tira quase 6 mil reais. Então, ele foi pegar uma chamada, saída do motel, né? Chamou, ele foi lá, conseguiu ouvir lá no motel. Saiu no casal. Quando entrou atrás do casal, quem era o belo, o homem, ziloso e de boas obras? Era o cooperador da cidade, aqui de São Paulo, que estava no banco de trás, com a mulher do mundo, né? Oh, mulher do mundo, aí serve, né, povinha? As mulheres do mundo servem, né? Para trocar o óleo, servem, né? Aí, quando ele entrou, para onde vamos? Oh, tudo bem, quando ele ouvi, trovisou, cooperador com músculo, músico. Você acha que ele falou para ele que estava evangelizando, a moça lá no motel? Estava evangelizando ela, né? Aí, irmão, dispensou o corpo, né? Da mulher do mundo, que não serve em paz, já usou, e agora é aquela história do mundo, né? É engraçado, mas é verdade. Ele dispensou o corpo, né? Tchau, amor, tchau, querido. Aí, o cooperador, pelo amor de Deus, irmão, não conta para ninguém, não conta para ninguém. E aí, irmãos, não contou para ninguém, né? Não contou, né? Aí, o irmão músico falou para ele, eu só acho certo que você não deveria mais ser cooperador. Cooperador, você faz da sua vida o que você quiser, não tem nada a ver com isso, mas se continuar no ministério, eu acho chato, né? E aí, irmão? Tá bom, irmão, tá bom, desculpa, irmão, não faço mais, não faço mais, né? Quanta vez já fez, né? Quem fez uma? Onde conheceu essa mulher do mundo, né? Não pode ter vaidade, né? Mas quando vem uma mulher cheia de vaidade no mundo, aí é... Oh, maravilha, né? Quando vem uma mulherzinha no mundo de batãozinho, né? Com um pozinho na cara, com a calça apertada, né? O inimigo fica furioso. Toma todos vocês, né? Aí o inimigo ficou furioso, tomou ele lá. E aí foi, né? Dispensou lá, ele saiu, né? E aí passou-se esses uns dias, um mês, mês e pouco, esse meu amigo que estava jogando bola com algum fofoqueiro santo de boas obras, foi lá e contou com o ancião. Aí marcaram a reunião lá, né? E ele nem sabia de nada. Aí ela precisava falar com você, vem aqui na igreja, tal dia, tal hora. E ele foi lá, sabe? Um moço desde criança, desde pequeno. Nasceu lá dentro. Nasceu na graça. Nasceu lá dentro. Nunca conheceu o mundo. Agora entrou uma abelha aqui. Meu Deus do céu. Aqui está bonito. Uma abelha. Entrou uma abelha. Isso aqui é, filho. Pão, manda leite e mel, né? Aí, gente, ele pegou, foi lá. Quando ele chegou nessa reunião, a reunião foi... Quando ele chegou lá, estava esse cooperador do tchuk-tchuk, né? A mulher do mundo, né, irmão? Só arrumar o ventilador aqui. A mulher do mundo estava lá, né? Esse cooperador que é a mulher do mundo estava lá na reunião. Ancião, diácono. E aí foi falado para ele, né? Nós temos duas... Você tem duas opções. Ou você para de jogar bola ou você, a partir de hoje, você não é mais músico. Você está sem liberdade na congregação para tocar o seu instrumento. Mas por que, irmão? Por que... Esse povo é terrível. Por que viram você jogando bola? De calça, hein, irmão? De calça. Está vendo como é nojento essas coisas? É triste? Porque o pecado que está lá dentro, encoberto, está todo mundo calado. Às vezes sabe, fica quieto. Eles tudo passam a bola no ministério, né? Mas porque o moleque estava jogando bola. Você está sendo... Porque viram você jogando bola. Aí vieram nos falar. Santa revelação do povo da linguinha, né? Quando chegou lá, irmão... Aí ele ficou revoltado. Quando ele olhou lá nos bancos do juiz, do santo ministério, ungido e escolhido pelos próprios parentes, né? O cooperador estava lá com a cara lavada, né? Muito demais, né? Acho que nem o cooperador soubesse. Eu acho que ia ser para jogar o caso... Quase que eu falei o nome do rapaz. Do rapaz, lá que ele jogou na bola. Ele não tinha ido. Ele tinha inventado desculpas. Ele tinha ficado doente. Ele tinha ficado internado. Quando acho que eles fizeram a reunião lá, aí... Quando ele viu aquilo, irmão, que ia tirar a liberdade dele, porque ele estava jogando bola. Aí ele chutou o bardo. Ele chutou o bardo, irmão. Chutou o bardo. A força de sanção tomou ele. Ele quebrou. Ele se encostou naquele pilhar, naquela reunião. E derrubou aquele templo de fingimento que vive sobre esses homens. De enganação. Ele falou assim, vocês querem tirar a minha liberdade? Porque eu estou jogando bola. Porque eu estou jogando bola. Vocês querem tirar a minha liberdade? Tem irmãos aqui que eu fui pegar no motel. Tem irmãos aqui dentro que é diácono, que eu sei que tem amante. que eu sei de casa essas coisas de vocês que estão aqui. Terrível, que vocês nem imaginam que eu sei de vocês. O que aconteceu aqui em São Paulo, tá? E agora vocês querem tirar a minha liberdade? Por causa do futebol? Rapaz, quando ele chutou o balde, o irmão, não, não, toma cuidado com o futebol. Então, irmão, se a gente foi criado, você comente aqui, por favor. Eu fiquei 25 anos, mas não jogava bola, porque não podia. Os lá na minha cidade, na minha vida, os vizinhos, porque eles foram criados na rede de infância, eles alugavam uma quadra que jogava todo domingo às 10 da manhã. E eles me chamavam, vamos, Júlio. Tinha um jogador do Corinthians, antigamente, que se chamava Gralac, não sei se você lembra, quem é corinthiano, aquele zagueirão, ele chutava forte, irmão. Eu só sei chutar bola. Então, ele me chamava, vamos, Gralac, e ele lá joga a bola. Eu falava, não posso, irmão, porque eu posso, eu vou mirar lá, alguém pode me machucar, me ferir, eu posso mirar, eu posso revidar, tal, tal. Então, a gente foi criado, agora a connegação fez um acordo com a prefeitura de pegar um espaço do terreno, sempre tem dinheiro para fazer praça. Olha aqui, gente, eu estou errado. Isso para mim, olha nos meus olhos, nos meus olhos, nos minhas orelhas, nos meus ouvidos, nas minhas unhas. Eu estou errado. Agora, você vê, eles estão pedindo dinheiro, não sei se já acabou, foi um mês passado, para mandar dinheiro para o exterior. Eles nunca têm dinheiro para ajudar o pobre, para a piedade. Nunca têm dinheiro, mas agora eles conseguiram dinheiro para fazer uma praça onde vai te fazer quadra, golpe, golpe, parquinho. Eles têm dinheiro, eles têm dinheiro. Quando é para o terreno construir, eles arrumam dinheiro, eles têm dinheiro no caixa. Mas para construir uma casa para a Josefa, eles não podem, não têm dinheiro. Tem que passar na Santa, aí tem reunião, nós ficamos aqui quase 30 dias. E não passava nessa reunião. Está lá o pedreiro construindo a casa lá. Vai acabar, acho que semana que vem ele vai cobrir a casa. Vai faltar janela e porta, irmão, eu vou... Se tiver de dinheiro aqui, eu vou colocar lá, depois eu vou fazer o vídeo para vocês, quem quiser terminar lá depois, vai faltar janela e porta só para a porta. Irmãos, mas eles não têm dinheiro. Agora, quer dizer, você que é da congregação jogar bola, jogar vôlei, ir no parquinho, é do diabo. Agora, eles estão fazendo isso para a sociedade, para a população, para os bairros. porque eles querem uma parte do terreno para usar como estacionamento. Vocês estão entendendo? O que é mais importante? A fome do pobre, do doente, da viúva, dos enfermos, irmãs que não tem onde morar? O terreno. Mãos, daqui, aqui, dá para você ver lá? Liga, celular. Dá para você ver lá? Aqui, dá para pôr um monte de carro, porque o terreno aqui, ele é muito grande. Esse terreno aqui é um quarteirão em frente à igreja. A igreja está aqui. De frente, deixa eu tirar a luz aqui um pouco. Em frente à igreja, irmão, em frente à igreja, está o terreno. E o terreno, pega o quarteirão, aqui entra a igreja. Aí tem uma, de frente à igreja, tem duas ruas, na esquerda e essa da direita que vai para a cidade. E esse terreno está bem no meio, de frente para a igreja. Você pode pôr o carro dos lados. Pode pôr o carro até lá, no mesmo terreno que está aqui. O jeito que está aqui o terreno, dá para pôr, dá para pôr um monte de carro. O terreno é muito grande. Tem uma rua na lateral direita ali e tem uma rua na lateral esquerda. Então, você vê, irmãos, tem uma rua ali, dá para pôr um monte de carro aqui, dá para pôr em cima. Quando é para o interesse que eles têm é do que a prefeitura ceder uma parte do terreno para eles, eles não vão precisar comprar. Com certeza, não está dito lá que a igreja, a prefeitura doou esse terreno para eles. A CCB não, a prefeitura não está escrita, você pode ler aqui, vou deixar no primeiro comentário desse vídeo. Você entra lá rapidinho, é poucas linhas. A prefeitura não cedeu, não deu esse terreno, não doou para a congregação. vai ceder um espaço para ela usar e em troca ela vai fazer o parquinho para a comunidade de coisas que antes era tudo proibido. Mas quando eles querem um terreno, quando é para construir, para fazer estacionamento, eles têm dinheiro, não? Eles têm dinheiro. mas o que você tem a ver com isso? Eu tenho a ver com isso porque no meu celular é todos os dias pessoas me pedindo uma cesta básica para a CCB, pedindo remédio, pedindo comida, sabe, gente? E na medida que eu posso, eu ajudo. Ah, mas por que você não faz? Se você me coleta, se eu ganhar milhões e milhões de coletas que nem a congregação ganha? Dá para mim para você ver se eu não construo casa para o pobre, se eu não construo asilo, se eu não construo casa de repouso, se eu não construo creche, escola, se eu não faço um lugar para mulheres, atendimento a mulheres, para fazer tratamentos com psicólogo. Dá milhões para mim. Agora, esse centro de apoio que ela vai fazer, a gente sabe, tem no Brasil inteiro, é só para aqui da congregação. Então, em troca do terreno, eles têm dinheiro para fazer um parque, a congregação. Você lê, tá? Você lê, você vê se eu estou mentindo. Aí eu não vou falar quem fez o vídeo aí, porque vocês já sabem. Eles mentem para defender. Então, aí, no final, ele diz assim, aí, mandado, onde está indo as coletas, onde está indo? Se eu não tivesse ninguém me pedindo comida aqui, remédio, cesta básica, ajuda. Está bom demais, irmão, o que eu vou falar? Eu ia falar, agora é Deus. Não estou achando um pelo parque em si. Mas não era tudo do diabo, quadra, jogar bola, jogar vôlei. Agora, quando vocês querem as coisas, tudo pode mudar. Tudo é flexível, tudo pode ser feito, tudo pode ser negociado. Aí tem dinheiro, né, irmão? A irmandade decidiu, a irmandade falou, a irmandade apoiou, a irmandade assinou. Não, a irmandade só entra para o dinheiro. A irmandade dá o dinheiro e nós decidimos o que a gente vai fazer com o dinheiro que for melhor para a congregação. Tá bom. Então, vou deixar aí vocês falam, o que vocês acham disso? O que vocês acham disso? Então, agora pode jogar, vai fazer uma quadra de vôlei para as pessoas, quadra lá para jogar, né? Parquinho, pista de Cooper, porque eles querem o terreno. mas o meu amigo, que foi lá na quadra jogar futebol de salão, eles querem tirar a liberdade do irmão, gente. É, gente, eu não sei não, gente. A gente morre, não é tudo, né, irmão? Comente aí, deixe o seu like, um grande abraço, fique com Deus. Amanhã teremos a live por um lado dos Estados Unidos, que vai contar a história de 36 anos de congregação. Então, é assim, quando a congregação vai mudar tanto, vai mudar tanto daqui para frente. Se você for lá ver lá no TikTok, vocês não acompanham lá, não. Vai mudar tanto, vai se transformar igual, tanto que elas criticou as igrejas católicas, elas vão ficar iguais. Daqui a pouco, só vai faltar fazer kermesse e bingo dentro da igreja. Porque do jeito que ele está aí nas coisas, e quem sofreu, hein? Você que está aqui que houve esses vídeos, que você sofreu, que você não podia ir no cinema, hoje tem telão dentro da igreja, né? Você não podia ir na praia, você não podia jogar bola, vôlei, né? Você não podia fazer nada. Às vezes ia na escola, falava para a professora, para a diretora, que não podia fazer física, porque por causa de não poder usar calça. E no frio, hein? Eu lembro que tinha umas duas moças da congregação na minha sala. No frio, coitado, as pernas, canela dela, você é tudo branca, taxando, frio, lascado. E agora, filho, está tudo liberado. Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal, vou deixar para você ver esse reportagem, você vê. A gente morre, não é tudo. Grande abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo, galácticos. adeus. Até o próximo vídeo,